É isso aí, meus amigos. Encontrei aqui o Grande Mim de São Centro, meu amigo, rei das antigas, viu? Nunca mais tinha visto ele. Aí, Grande Mim, como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tá na luta lá pela Caruaru, Santa Cruz. É isso. Batendo que juro. É, uma fera. Esse cara aqui é um dos melhores pedreiros da região, meu amigo. Esse cara aqui começa uma casa no Alicé, se entrega pronta. Faz tudo. É isso aí, meu irmão? Isso. Pode dar um abraço aí pra os cabos de Santa Cruz. Pra Rogério, pra Ramairo, pra Ronaldo, que são meus primos. É. Mas na Marmoraria, São Marcos. Pra Cabeção, Rondonelo. Pra Cabeção, Rondonelo. Rondonelo, tu é um Cabeção, Rondonelo. Meu amigo, ali são os cabos bons, tudo em Santa Cruz. Testado. É, e também a Cabeça de Marreta, lá em Santa Cruz, meu irmão. E o grande é Verado. É Verado. É Verado da Cachaça. É Verado da Cachaça, que caça todo dia. Ou como pra gostar de caçar, né, Mim? Aí, ali, longe. Mim, tu nasceu em São Centro, né, Mim? Foi, em São Centro. Partiço no mundão. Partiço no mundão pra bater e volta. Trabalhador, né, Mim? Valeu, Mim. Tu é filho de quem ali em São Centro, hein? De Ademar. Ademar de quê? De Aristide Machado. De Aristide Machado. E até Machado também. De Machado também. Não nega, não. E tua mãe, como é o nome? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Aqui é Machado da Gema também, viu? Valeu, Mim. Um abraço. Prazer te ver, gente. Prazer bem. Feliz de te ver novamente. Nunca mais tinha te visto. Mais de 10 anos, eu acho que eu tinha te visto. É, nessa faixa. Tempo demais. Essa faixa. É. Valeu, Mim. Valeu, meu filho. Valeu, meu filho também. Valeu.